José Gonçalves aos 45 minutos faz 1 a 0 para o Betis. No segundo tempo, Denilson aos 25 minutos, aproveitando a sobra desse bate e rebate, faz o segundo gol do Betis. Faz tempo que o Denilson não marcava um golzinho no campeonato espanhol. E a arrancada de Denilson, a conclusão definida de Orde, define o placar final dessa partida. Betis ainda respirando 3, vai Adolir 0.